Meu amigo, o Lula é humilhado mais uma vez. Deu até pena. Bom, pena não deu, né? Pena não deu. Mas ficou ruim. Será que o agro despertou? Será que o agro está vendo o que está acontecendo na Europa e isso começa a chegar no Brasil? Porque nesse evento do agro, aonde uma pessoa que eu não sei da onde ele tirou a loucura de convidar o Lula, o Lula se lascou. Deu muito problema. Você não tem ideia. Foi boicotado, foi um fracasso. Tudo porque uma pessoa decidiu convidar a quadrilha. Galera, meu nome é Fábio, vamos falar sobre isso. O vídeo curta o objetivo para você compartilhar com todo mundo. Porque é isso que precisamos. Precisamos desse momento. Precisamos mostrar para todo o povo brasileiro que o agro é de direita e não aceita o Lula. Mas por quê? Por que será? Vamos mostrar isso para você. Compartilha com seu amigo, joga no WhatsApp, vamos direto ao assunto. Olha só isso aqui. Vamos lá. O presidente dessa cooperativa, Copavel, aqui de Cascavel, uma das cinco maiores da América Latina, perdeu o juízo. Literalmente perdeu o juízo. O senhor Dilvo Groli, com todo o respeito que lhe devo, com o respeito que o senhor merece, onde o senhor estava com a sua cabeça quando o senhor resolveu convidar um bandido, o maior ladrão do mundo contemporâneo, um fascínora, e sua quadrilha para fazer parte do show rural Copavel que haverá de acontecer nos próximos dias aqui em Cascavel. Aqui, pessoal, ele tem... Quem é que concorda com o que ele está falando? Quem concorda? Vá no comentário, diz eu concordo, e se você concorda, compartilhe com o seu amigo para entender que nem tudo está perdido. Ele tem bom senso. E agora, por quê? Muitas pessoas... O Lula... Vamos voltar e vamos entender o que ele está falando. Olha o que o Lula dizia aqui. Olha isso aqui. ...da agricultura lá em Ribeirão, Pedro. Que alguns fascistas, alguns negacionistas, não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. E eu falei para o Fábio, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia enquanto os companheiros do agronegócio me entregando um convite para vir na segunda-feira mais importante do país aqui na Bahia. E eu quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja para o mau caráter de São Paulo que não deixaram o meu ministro participar. Pera, 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 pera aí. Então ele vai da Bahia para fazer. Sabe o que aconteceu quando o Lula chegou na Bahia? Você sabe o que aconteceu quando o Lula chegou na Bahia? Aconteceu isso aqui, ó. Lula na Bahia. Ladrão! 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 Ah, meu Deus! Pessoal, esse aqui foi quando o Lula foi para a Bahia, tá? Aqui o Lula fala o seguinte, ó. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Eu vou para a Bahia. Eu vou para a Bahia. Ele vai ter pequeno produtor, não. Ele é grande produtor. Aí o Lula chega na Bahia. Ladrão! 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 Tchau, tchau, tchau.